Estamos aqui no jogo da vantinha E vamos fazer o vídeo do Toca dos Peixes Tubarão do Peno E ele tem que matar o tubarãozinho Vamos lá ver ele agora Estamos aqui Ainda não começamos a ganhar Temos que matar esse vantelinho Matamos já ele Vamos comer a carninha E ficar mais forte Vamos fugir daqui Oh! Guau, tem um Blue E tem um Blue aqui, pessoal Nós temos que ver Matamos o Blue E vai, matamos o outro Matamos o outro Estamos aqui, matamos Matamos aqui na meia E vamos fugir Vamos comer os peixes E agora vem pro rosto verde aqui Eu peixinho verde Vamos se matar E o peixinho roxo Matamos ele Vamos fugir Não se esqueçam de subscrever, cara Deixa o like E também Gostinhos Já somos dispostos Tá vendo o chefe Tá vendo o chefe Já viro o Blue O Blue tá aí Tchau 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 Tchau